Hoje estou conversando aqui com o Dr. Marcos. Muito prazer. Prazer estar aqui com você. Ele também tem um canal no YouTube, foi através do canal dele que ele falou tem um canal aqui, olha que legal, vamos gravar junto. Eu falei, por que não? Estou procurando um médico brasileiro, mora aqui em Toronto, que trabalha na área da saúde aqui. Porque eu já conheci um médico aqui, mas só que ele é pediatra no Brasil há 20 anos, só que ele não trabalha aqui na área da saúde. Ele não é médico, ele não exerce a profissão. Eu já entrevistei um dentista, o Dr. Jonas. Sim. E foi muito legal ver essa comparação aí, Brasil e Canadá. Sim. E que eu fico admirado, como que o brasileiro não importa a profissão. O cara tinha uma carreira no Brasil, ele vem pra cá e começa do zero e consegue de novo chegar lá no topo. Concordo. Então, acho que isso é possível e as pessoas assim como você, como tantos outros, como o Jonas que eu entrevistei, dentista, ou seja, qualquer for a profissão, eu acho isso, mostrar que é possível. Que não é, sabe, porque você sai do Brasil, vem pra cá, ah, e só sobra pra você trabalhar na construção, então só pra você trabalhar com empregos que você não tinha no Brasil, na sua carreira. E é possível você trabalhar na sua carreira, sim. Legal. Bom, o Marcos, ele é cirurgião torácico. É isso aí. Ele já foi, ele se formou na Unicamp. Exato. Fez duas residências no Brasil. Exato. Morou na Espanha. É, fiquei um tempo na Espanha. E veio pro Canadá. Mas explica a sua história, a gente vai falar sobre dois assuntos, que é sobre a história dele na medicina, no Brasil e no Canadá, e o ponto de vista dele falando como que é a saúde no Canadá, o sistema de saúde no Canadá comparado com o Brasil. Bom, Marcos, primeiro fala a sua história aí dentro da medicina, que você estudou e depois por que você escolheu o Canadá. Tá bom. Primeiro, prazer enorme estar aqui participando desse vídeo, dessa entrevista. E, na verdade, a minha história, ela... Essa história de querer vir pra fora, de querer ir pra fora, começou quando eu era residente ainda. Como você mesmo falou, eu fiz duas residências. Na primeira residência de cirurgia geral, foi quando eu fui pra Espanha. Uns professores meus da época tinham algumas conexões lá e eu acabei passando um tempo lá. E lá foi o momento que eu realmente tive certeza que o meu desejo era passar um tempo fora. Eu não imaginava que eu ia morar no Canadá ainda, mas foi assim, porque eu vi um jeito diferente de fazer medicina. Não exatamente melhor, mas diferente. O enfoque deles é diferente, especialmente na minha área e naquilo que eu tenho mais interesse agora, que é transplante de pulmão. E eles são líderes na Europa nisso. E aí, naquela época, foi quando eu ouvi dizer sobre Toronto. Porque todos me falaram, olha, Toronto é o maior centro da sua área, ou da nossa área do mundo. E aquilo ficou guardado, né? Pra mim. E desde então, eu voltei pro Brasil, terminei a minha residência. E aí, na segunda residência, eu vim pra cá. Aí sim, eu passei um mês aqui. Foi uma coisa engraçada, porque eu fui bem proativo. Eu não conhecia ninguém, basicamente. Não tinha QI, não tinha costa quente. E fui atrás por conta, mandei vários e-mails. E aí, eu tive a felicidade de receber uma resposta de um cirurgião daqui, que é brasileiro, inclusive. Ele se chama Marcelo Sipel. Ele já tá aqui há mais de 10 anos. Você tem contato com ele ainda? Ele é meu chefe. Olha só de massa. Ele é meu chefe, o Marcelo. E, na verdade, ele tá se tornando um líder nessa... É lógico, é uma coisa muito relacionada à área médica, mas ele tá se tornando uma referência mundial nisso. E ele me aceitou, né? E aí, eu terminei a minha residência, passei um tempinho no Brasil pra me organizar, e vim pra cá, já tô aqui há mais de 3 anos. E aqui, você fez um mestrado, e agora tá fazendo um doutorado. É, na verdade, eu vim pra cá, a posição mesmo, chama Research Fellowship. Eu era um Research Fellow. Então, eu era contratado, era uma Job Offer mesmo, né? Até uma diferença com o Brasil. Aqui, quando você é pesquisador, você tem um emprego de pesquisador. É cientista mesmo, né? E você fica o tempo todo. E aí, eu fui contratado como um pesquisador, Research Fellow. Depois de um ano como Research Fellow, eu migrei pro mestrado. Então, eu apliquei na University of Toronto, e aí, eu acabei sendo aprovado pro mestrado. E depois de um ano de mestrado, eu migrei pro doutorado. E é onde eu tô hoje em dia. Hoje em dia, eu sou um aluno de doutorado, e se tudo é certo, esse ano eu defendo a minha tese. Aí, vai parar de estudar? Ou chega? Eu até uma coisa estava perguntando, médico não para de estudar nunca. Não para de estudar nunca. É, não tem como, né? Faz parte. Faz parte. Mas é muito interessante, porque além de, não é só estudar, você acaba se envolvendo muito com inovação, novas tecnologias, é uma coisa muito interessante, porque você expande os seus horizontes, sabe? Assim, você, não é que você deixa de lidar com o paciente, é a minha maior paixão. Mas você vê outras áreas da medicina que você não veria tanto no Brasil, né? Quanto tempo você estudou? Porque quando se faz a graduação, são seis anos. Exato. Depois, a residência, são quanto tempo? Então, são dois anos de cirurgia geral, e depois dois ou três anos de cirurgia torácica, que eu fiz dois anos a mais. Então, total, foram dez anos, tirando agora o que eu tenho feito de mestrado, doutorado, que aí já faz mais de três anos. Então, você escolheu ser médico aqui no Canadá por causa da sua área, que era uma das melhores em Toronto. Na verdade, eu posso dizer que eu tenho muita sorte de estar no melhor centro dessa minha área do mundo, não só em volume, né, de transplante. Ano passado, pra você ter uma ideia, eles bateram um recorde mundial de transplante de pulmão, e 100% deles foi feito no Toronto General Hospital, que é o hospital aqui atrás da gente. Todos eles. Eu não sabia disso. É, nem o pessoal, nem os canadenses sabem. Eu converso com eles, eu falo, sabia que na sua cidade é o maior centro de transplante de pulmão do mundo? Não. Quando eles fazem um transplante, devido a fumantes, assim, a doença, por que existe o... Tem várias doenças que levam o paciente a precisar de um transplante. Uma delas é o tabagismo. E até é uma coisa que tem sido bastante discutida aqui no Canadá, Zalilo, porque no ano passado foi legalizado a maconha, recreacional. Não só maconha como prato de tirador. Caramba, medicina. É, mas recreacional. Fumar maconha mesmo. E ainda não tem muitos dados, cientificamente falando, pra dizer o que isso pode acarretar, né, de doença respiratória. E não só maconha, como os cigarros elétricos, né? Sim, tem bastante. Muita gente fuma. Você deve ver isso também na rua, né? Os vapors, né? Exato. E a gente não sabe o que isso pode gerar. Mas respondendo a sua pergunta é isso. Algumas doenças que são relacionadas ao tabagismo e outras não. E dentro da medicina aqui, agora vamos fazer uma comparação dentro da sua área mesmo. Certo. O que você viu de diferente do Brasil e aqui, na área profissional? Olha, acho que a primeira coisa é a tecnologia. Acho que isso é uma coisa que chama muito a atenção aqui. E não só o nível da tecnologia, mas também o preço que você paga pra ter acesso à tecnologia pra área da saúde. A minha área da cirurgia, como, por exemplo, material pra cirurgia por vídeo, ou grampeadores cirúrgicos, material cirúrgico mesmo, assim, sabe? É muito mais acessível aqui. Olha que legal. Isso chama muito a atenção. Porque no Brasil, especialmente no meu hospital, hospital 100% do SUS, 100% público, então a gente tinha dificuldade em ter acesso, especialmente na época da formação, você acaba tendo que ir por outros caminhos pra ter contato com essa tecnologia. Mas, Marcos, aqui existe o médico de família. É diferente do Brasil. O médico de família, ele é um clínico geral? É. O médico de família aqui no Canadá, ele é um clínico geral. Mas, na verdade, é uma residência que ele tem que fazer. Isso é uma coisa que é interessante, porque tem muito médico brasileiro que pergunta a respeito disso, porque chama atenção, já que a residência de medicina de família aqui no Canadá é mais curta, comparada, por exemplo, com uma residência cirúrgica. São só dois anos. Então, se você, por exemplo, é médico no Brasil, quer atuar aqui no Canadá, quer fazer medicina de família, você aplica pra residência médica aqui e faz residência de medicina de família, dois anos de residência e pode atuar. Tá. Então, aqui também tem os walk-in clinic. A gente já vai explicar pra quem não sabe como isso funciona aqui. O walk-in clinic... Isso. É também um clínico geral. É um médico de família. É um médico de família. É o family doctor, né? Tá. Então, como você está falando de médico de família, explica o que é o médico de família, que é esse sistema aqui no Canadá que as pessoas não conseguem entender. É. O médico de família, ou como ele chama aqui o family doctor, é o primeiro contato que você tem com o sistema de saúde do Canadá. Seja ele público ou privado, não importa. Então, é até uma diferença que tem com o Brasil. Existe privado? Sim. Achava que era só público? Não. Majoritariamente, é sistema público de saúde. Em termos do volume de atendimento na população canadense, como no Brasil, aliás. Mas sim, você tem várias empresas que fazem medicina privada. A Sun Life, por exemplo, é uma delas. E aí, o médico de família é aquele primeiro contato que você tem no sistema de saúde. Então, se você precisa, por exemplo, de um encaminhamento para um especialista, seja ele qual for, dermatologista, cardiologista, cirurgião geral, primeiro, você vai no médico de família. Ah, o ginecologista, aquele primeiro atendimento da área ginecológica, é o médico de família que faz. E quem pode ter o médico de família? É só o canadense? Residente? Isso, você precisa estar numa situação legalizada aqui no Canadá, caso você seja imigrante. Mas, work permit, você pode ter acesso ao médico de família. Mas a regra aqui é assim, quando você migra para cá com work permit, ou, por exemplo, desculpa, quando você migra para cá com work permit, você precisa pagar por três meses, os três primeiros meses, a um sistema privado, que você vai ter acesso ao atendimento, mas pela via privada, é como se fosse um convênio médico. E depois de três meses, aí sim você tem acesso, no caso de Ontário, ao ORIP, que é o Sistema Público de Saúde. A minha amiga estava falando que existem médicos de famílias, todo mundo tem que ter um médico de família. Sim. E ela queria escolher um cara que era referência, só que não tinha vaga. Exato. Então ela teve que ir com o outro que tinha vaga. Existe muito isso. Sim. O cara é bom, mas só que você não pode escolher ele. É. E hoje em dia, ainda mais com a internet, qualquer um pode ver o ranking de qualquer médico. E não só médico de família, qualquer médico do Canadá. Então, se porventura você precisa de um médico de família, você vai online e vê quais são os melhores ranqueados. e aí com certeza os mais bem ranqueados são os mais difíceis de conseguir um appointment, que é a consulta, né? Sim, é verdade. Você estava falando da ginecologista, né? Que você comentou. Ah, sim. Para as mulheres aqui, a medicina, o que elas vão encontrar de diferente do Brasil, assim, o sistema? Olha, tem, em primeiro lugar que, como eu acabei de falar, a primeira consulta que ela vai ter para ter uma assistência ginecológica é com o médico de família. Diferentemente do Brasil, que você pode ir direto para o ginecologista num posto de saúde, por exemplo. Aqui não. Aqui é o médico. Então, faz parte do treinamento do médico de família, da residência, ele dá esse acesso, ele dá essa assistência para a mulher. Então, os exames mais básicos, como, por exemplo, o Papa Nicolau, exame de mama, é o médico de família que faz. Aí, se tiver a necessidade de alguma coisa mais específica, uma intervenção mais invasiva, aí encaminha para o especialista, que é o ginecologista. Mas, para encaminhar para o especialista aqui, eu tive experiência com o médico aqui, meu Deus do céu, que não foi o caso de ginecologista, porque eu não sou mulher. Claro. Mas, que deu um problema na minha costa, até coloquei o vídeo aí no canal. Sim. Cara, é um absurdo. Às vezes você fala assim, ó, eu estou com esse problema, eu preciso falar com o profissional dessa área. Não, não tem necessidade. É. Não tem necessidade. Toma esse remédio. Mas não tem uma injeção? Não, não dá injeção. Toma esse remédio. Isso é uma coisa que até os canadenses, eles reclamam para falar a verdade, porque talvez a maior crítica do sistema de saúde público aqui do Canadá seja o tempo ou a demora que você tem para conseguir acesso a um especialista. No seu caso, acho que era coluna, alguma coisa assim. Um ortopedista, essa é a reclamação, porque demora e os médicos de família só encaminham em caso de real necessidade. Nossa, é complicado. É. E no caso aqui, falando das mulheres ainda, é muito comum parto normal. Exato. E no Brasil as pessoas têm a cultura de ser parto cesárea. Exato. Por que se a mulher optar pela cesárea, ela não consegue? Tem que ser o último caso. Isso é verdade? Isso é verdade. Aqui, isso que você falou é 100% verdade. A cultura do brasileiro, lógico, das mulheres brasileiras, elas aceitam tanto as pacientes quanto os ginecologistas ou as ginecologias, eles aceitam mais o parto cesárea por uma série de fatores. É uma questão tanto cultural quanto uma questão de ser mais prático. Tem muitas mulheres que acham muito prático a ideia, elas gostam da ideia de ter um filho com dia e hora marcado. Aqui no Canadá é diferente. E para falar a verdade, não só falando do sistema de saúde do Canadá, mas falando também do parto em si, é melhor. Isso é comprovado. Dado científico que é melhor tanto para a mãe quanto para o bebê o parto normal. E é baseado nisso que o quino Canadá eles, não que forçam, mas eles indicam fortemente, vamos dizer assim, quase que obrigado a fazer o parto, ou pelo menos tentar o parto normal antes para a cesárea. Então, de fato, isso é verdade. Aqui tem muito mais parto normal do que no Brasil. Uma amiga, ela estava grávida, ela falou assim, não, mas eu quero a cesárea. Eu falei, não, não pode. Tem que esperar até o último instante para ver se não vai nascer normal. E aqui também tem muita, eles chamam de midwife, que é como se fosse uma espécie de parteira. Mas não é parteira como a gente conhece lá do interior do Brasil, que é aquelas mulheres que acabam fazendo os partos lá na comunidade. Não, elas se formam para isso, tem um college para isso, e elas são habilitadas para realizar partos, mas elas não são médicas. então acaba fortalecendo essa cultura de parte normal com as midwives. Eu vi um vídeo, até vou falar o nome dela, que é Adriana da BFF, ela é de Vancouver. Ela fez um vídeo falando sobre isso porque o marido dela foi fazer uma cirurgia. E ela falou que quando ela foi fazer a cirurgia, os médicos chegavam para ele e falavam, o que você acha que deve ser feito? No sentido, você autoriza a gente a fazer esse procedimento? Isso é assim mesmo? É assim. E por quê? Tanto aqui no Canadá quanto nos Estados Unidos é assim. Qualquer tipo de procedimento, especialmente invasivo, que você vá fazendo o paciente, tem que ficar extremamente claro que o paciente entendeu aquilo que vai acontecer. E se ele não tiver a capacidade de entender, óbvio, se não for uma emergência, vida ou morte, você espera algum acompanhante ou algum familiar que venha, que entenda e que assine porque senão você não pode fazer o procedimento. Mesmo sabendo que ele tem o seu problema se ela está com uma hérnia, você tem que operar, tem que falar para ele se ele autoriza. Exato. E não é só hérnia não, até coisa mais simples, tirar sangue, pegar um acesso de uma veia, a pessoa precisa ter o consentimento informado por escrito. Isso aí não tem nem discussão. Então eles te examinam e falam, você tem esse problema. Isso. O que deve ser feito é isso, você autoriza a fazer? Exato. Nossa, que interessante. No Brasil não é assim, né? Não. Assim, teoricamente é, mas a gente sabe, falando a realidade, que muitas vezes isso não acontece. Você passa por cima porque... E também tem outra coisa, o sistema de saúde no Brasil está tão sobrecarregado que às vezes o médico, defendendo um pouco a parte do médico agora, ele não tem nem tempo de ficar perdendo tempo com esse tipo de burocracia. Porque é tanta gente que você... Especialmente em hospital público. É uma coisa, infelizmente, é triste, né? Mas é a realidade. Qual que é a sua visão no ponto de vista profissional e no ponto de vista de um paciente entre o Brasil e o Canadá nessa área da saúde? O que você vê de positivo e negativo? Olha, como profissional, como eu falei, primeiro é tecnologia, que não é só a tecnologia por si só, não é um país rico, não é isso. Mas com a tecnologia você consegue ser muito mais preciso, especialmente na questão da cirurgia. Mas, por outro lado, o médico brasileiro, ele aprende a se virar muito melhor que o canadense. O médico brasileiro é muito mais criativo, mas no bom sentido. No sentido de você conseguir achar soluções sem ter muita tecnologia nas mãos. E para os pacientes, eu acho que a principal diferença é o trato. Porque se um brasileiro vem para cá e vai usar o sistema de saúde, seja em qual nível for, ele vai perceber uma diferença no tratamento. O médico brasileiro é o médico latino. Então, a gente tem essa cultura de ser muito mais, vamos dizer assim, cuidadoso e demonstrar esse cuidado com palavras e com ações. Aqui, os médicos são mais práticos e mais direto ao ponto. É bem assim. Às vezes, acaba até meio causando um impacto. Assusta. Eu passei por isso, é complicado. Então, quando uma pessoa fala assim, eu mesmo já falei isso, quando tive a experiência, fala assim, não, o sistema de saúde no Canadá é horrível. Brasileiros têm dinheiro, dependendo, vai para o Brasil e se trata lá, que lá são melhores. No seu ponto de vista hoje, você vê isso? Não. Olha, eu diria assim, se você quiser, se você tem dinheiro e você quiser ter um tratamento que seja mais humanizado, eu acho que sim, eu diria, você vai para o Brasil que você vai encontrar um médico que fala a sua língua, não falando só do português, mas no sentido do trato. Agora, os médicos aqui são muito bons também. A tecnologia é de ponta, os hospitais são espetaculares, só que, de fato, você vai ser tratado por uma pessoa que não faz parte da sua cultura. Aí, eu acho que muitas vezes as pessoas, elas acham que o médico é ruim, mas no fundo é que o médico não fala a mesma linguagem que ela no sentido do trato. Acho que é mais isso também. Tem muito médico muito bom aqui. Agora, falando da quem está no Brasil e é médico e quer ser médico aqui no Canadá, ela fala, pô, você vai estudar no Canadá, ser médico no Canadá de saúde, é muito difícil, mas você já era médico lá. Você acha que é mais fácil a pessoa ser médico, ela se formar no Brasil e vir para cá para fazer uma pós, um mestrado, para poder entrar na área novamente, do que ela estudar aqui do zero? Essa é uma pergunta, acho que é difícil de responder porque a formação no Brasil e no Canadá, ela é completamente diferente. Então, para você se tornar um médico aqui no Canadá, digamos, começando do zero, e no Brasil começando do zero é completamente diferente porque, primeiro que para você ser médico aqui, sem falar de residência, para você ser médico aqui, você precisa fazer duas faculdades. Uma que eles chamam de undergrad, que aí você escolhe uma área correlata, química, biologia, alguma coisa assim, sendo que no Brasil você entra direto na faculdade de medicina. Na faculdade de medicina no Brasil são seis anos e aqui o undergrad são quatro anos. Quando você termina, você faz uma outra prova tipo vestibular para ir sim para a faculdade de medicina que são mais quatro anos. Então, são oito anos no total aqui no Canadá só para você ser médico. Aí, depois da residência, o tempo da residência é mais ou menos igual. Mas, eu diria que no Brasil, para você entrar na faculdade, talvez seja mais fácil do que aqui, porque no Brasil, especialmente nos últimos cinco, dez anos, abriu muita faculdade nova de medicina. Então, assim, se você tiver dinheiro para pagar uma faculdade particular, que obviamente é caríssima, você não precisa ter uma nota tão alta quanto os alunos do Canadá precisam ter para entrar na faculdade canadense. Então, nesse aspecto, eu diria que é mais fácil. Estudar live. Mas, no Brasil, depois que você entrou, você fica mais tempo na faculdade de medicina e aqui você precisa fazer duas faculdades. O Marcos, ele tem um canal, ele fala de medicina, fala de desenvolvimento pessoal. É isso, né? Isso, é. Liderança. É um canal que ele acabou de fazer, acho que não tem um mês o canal. Nem isso. Nem isso. Mas já tem uns cinco vídeos lá, é um canal bem legal. Vai lá no canal dele, se inscreve e coloca lá no comentário. Vim pelo canal do Zarito. Com certeza. Beleza? Para ele saber o que foi do canal dessa entrevista aqui. E lá ele fala mais especificamente sobre os assuntos mais aprofundados, assim, né? A gente só falou por cima aqui, mas lá ele fala detalhadamente. Isso. Bom, Marcos, deixa uma mensagem aí que você agradecer alguém ou que você gostaria de falar. É, eu acho que agradecer por estar assistindo essa entrevista para mim é um prazer separar um tempo do meu dia para fazer. Eu acho que até uma coisa que a gente estava falando antes, eu acho legal o approach que você tem. Eu acho, isso me interessou muito, inclusive, para poder fazer essa entrevista juntos. Eu acho que é uma coisa muito legal você mostrar a realidade como é. Não só da minha área como médico, mas qualquer pessoa que queira vir para o Canadá, esteja pensando em vir para o Canadá, a questão do inglês também, que é uma coisa que depois a gente vai conversar, mas obrigado por ter assistido e continue assistindo os vídeos do Zarilo que, ó, esse canal vale a pena. E vai lá agora no canal dele, a gente já gravou um vídeo falando de inglês. Isso. E vai lá assistir que está bem legal, é interessante o vídeo. E se inscreve no canal dele também. E se você veio pelo canal dele, se inscreve aqui também. É isso aí. É isso aí, Marcos. Valeu. Obrigado. Até a próxima.